Beleza, aqui quem fala é o Polvi e chegamos na parte onde parece que eu vou criar meu personagem. Finalmente, esses negócios de Nintendo sempre tem essas criações de personagem e a gente vai criar o nosso. Você quer vincular uma conta da Nintendo? Não, não vou vincular agora não. Vamos criar nosso personagem aqui pra ver como é que fica. Eu vou dar um print, que vai ser a thumbnail. Vamos lá. Ah, o cabelo. Esse aqui tá mais parecido comigo. A cor de pele é mais ou menos essa mesmo. Escolho a cor do cabelo. Mais preto. Olhos. Azuis, Suzana. Os olhos não são azuis não. Roupa. Cadê? Nossa, muito diferenciado. Eu vou salvar assim mesmo. Vou tirar outro print. Salvar. Insira seu nome de usuário. Meu nome de usuário vai ser Polvi. Ok. Muito prazer, Polvi. Os Pikpins Mal podem esperar pra sair pra caminhar com você. Agora... Agora eles vão caminhar comigo. Caraca. Eu vou ter que andar dentro de casa. Eu tô dando dano. Aqui você pode ver minhas memórias registradas no mapa e no diário. Agora vamos caminhar para os Pikmans cresçam. Aí eles com os jarros de flor. Vamos ver aqui. Caraca. Aqui é o mapa normal do jogo. Onde a gente vê as criações. Caralho, mas um jogo desse estilo. Pra quem acompanha o canal sabe que eu já joguei Pokémon Go. Já joguei... O Minecraft Earth e agora Pikmin Bloom. Vamos andar aqui pra ver se conta um passo meu. Onze passos já. Ó. Vamos continuar andando. Eu tenho que dar mil passos. Pra conseguir... Carregar o negócio. Mas eu não vou sair de casa. Então eu só vou mostrar o básico do básico do básico. Vamos ver se a gente chega aqui. Onde que... Que para. Trinta e dois passos. Ó, já tá indo. Quarenta e três passos. Vamos ver o que mais que tem. Na minha conta. Eu tenho que colocar... Crédito pra continuar jogando. Então, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Se vocês gostarem mesmo. Das nossas... Dos nossos vídeos de Pikmin Bloom. Eu vou colocar crédito. E vai ser... Muito melhor. Porque... É... A gente vai realizar muito mais coisas, né? Então... É essa a criação do personagem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do gostei e favorito. Para ajudar o povo. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Falou! Falou! E ativa o sininho. 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 Tchau, tchau.